Eu não tô feliz, você também, a gente tá enganando o que? Tudo fora do normal, no momento a gente pode ser fúbio É o L beat, nós o toque do som, no toque do som Tô, tô aqui doendo, tô aqui doendo, tô aqui doendo Fata de saudade de cabeceira, eu vou sofrer, mas não vou ver cair Mas já você vai precisar de mim Tô, tô aqui doendo, tô aqui doendo, tô aqui doendo Vou indo embora, vou me fechar Fata de saudade de cabeceira, eu vou sofrer, mas não vou ver cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço Eu não tô feliz, você também, a gente tá enganando o que? Tudo fora do normal, no momento a gente pode ser fúbio É o L beat, nós o toque do som, no toque do som Tô, tô aqui doendo, tô aqui doendo, tô aqui doendo, tô aqui doendo Mas já você vai precisar de mim Fata de saudade de cabeceira, eu vou sofrer, mas não vou ver cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço e estar aqui É o L beat, nós o toque do som, no toque do som Tchau, 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 tchau Tchau, tchau